E aí, clã? Beleza? Eu sou a Isa e tô trazendo pra vocês mais um Testando Jogadas. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você, se você não for inscrito, pra você se inscrever no meu canal e deixar o like aí no vídeo pra me ajudar, porque me ajuda muito. E também não esquece de lembrar de ativar o sininho pra você receber notificações quando tiver vídeo novo. E eu não sei porque eu tô mexendo tanto na minha mão. Tá, tem um aviso pra dar pra vocês e depois a gente começa o vídeo. Então, vamos lá! Todo mundo sabe que agora eu faço parte da Uranus Game. E eles vão estar... Eu não vou estar porque eu não sou lá de São Paulo, São Paulo, sabe? Eu sou do interior de São Paulo. Então, eu não vou estar lá, mas o pessoal vai estar no evento que vai ter, que vai ser o Battle Camp. Que é o primeiro evento de Battlefield, que vai ter aqui no Brasil. E ele tá sendo organizado pela EA Games. Esse evento vai ser gratuito e vai ser lá na Moca. Vai ser dia 21, sábado, das 2 da tarde até as 8, na Arena Maxim, tá bom? E eu quis trazer pra vocês, pra falar. Pra quem gostar de jogos de FPS, pra quem gostar de Battlefield, é de graça! Então, gente, vai! Se eu morasse lá perto, eu iria. Vou deixar o link aí na descrição. Então, esse é o dia pra falar pra vocês. Agora, vamos começando jogadas. Bom, pessoinhas, a primeira jogada que eu quero falar pra vocês é... Será que o Ryze, o famoso Ryze, que faz tudo nesse mundo, tadinho do Ryze Uber, taxista... Será que o Ryze, ele leva a passiva do Atrox, a passiva do Zeke? Será que ele leva também as caixinhas, as boxes do Chaco? Será? Vamos ver! Tchau! 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 Então, como vocês viram, ele leva tudo. Ele é taxista. Provavelmente, se ele leva a box do Chaco, provavelmente ele vai levar também as maquininhas do Hammer. Eu não testei, mas eu tenho certeza que ele leva também, tá bom? Então, vamos pra próxima. Bom, gente, a próxima jogada é que muita gente tava pedindo... Será que ela vai? Ela segue aos saiam? Então, vamos ver! Bom, gente, eu testei de várias formas. Vocês viram que ela não segue ele. Tipo, ela segue um pouco ele, mas ela não segue até o final, porque ela chega muito rápido nele. Bom, gente, a próxima que eu tentei foi com a Vai de novo e com o Ryze, taxista. Será que se o Ryze estiver levando alguém e a Viu tá nessa pessoa que o Ryze tá levando, será que ela segue ele? Vamos ver! Bom, gente, então como vocês viram, a Vai, ela não segue. É, eu já tinha falado isso antes, mas eu vou falar de novo. Ela provavelmente não segue nenhum teleporte. Ela segue só se a pessoa estiver andando no mapa. Bom, gente, o próximo perguntaram também, e é... Será que o Keduli, ele segue o sign-lounge dele? Então, vamos ver! Bom, gente, como vocês viram, o Keduli, sim, ele vai mais rápido ainda que a Vai. Então, ele chega muito mais rápido do que a ult do Sion vai. Quando o Lee tromba com o Sion, ele cancela a ult do Sion, tá bom? Bom, gente, o próximo foi uma coisa que pediram pra eu fazer. É pegar o Shogar, fazer ele pegar todas as stacks dele, que são seis, né? Que é da ult dele. E fazer a Lulu tá nele, pedir pra ele fazer o elixir de ferro e aquele item de sinal de esterac lá. Aí falaram que ele atinge um tamanho bem grandão. E eu testei. Vamos conferir! Então, é isso aí, eu tentei, e ele cresceu esse tanto, tá? E é isso aí! Obrigada por ter assistido, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí embaixo pra me ajudar. E se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!